A primeira dica é querer. Parece besteira, mas muita gente quer, mas assim, como diz a brincadeira, quer e espera passar rapidamente. A primeira dica é querer. Em querendo melhorar de qualidade de vida, em querendo ter um hábito, querer ser diferente, ter um esporte, ter um grupo diferente de pessoas, estar em um grupo diferente. A segunda dica que eu daria é procurar um médico, procurar um cardiologista, procurar verificar, fazer um check-up total, inclusive exame de sangue, fazer 100% para saber quais são as condições dele. Até porque com esta informação, a minha terceira dica é procurar um profissional da área. Um personal training ou, por exemplo, eu quero fazer maratona. Procure um professor da área que seja especialista em corrida. Eu quero fazer triatlon. Ah, procure alguém que seja especialista em natação, ciclismo e corrida. Ou seja, procurar um especialista. Esse especialista vai avaliar o seu exame médico e, na sequência, vai preparar um treino em cima, provavelmente, de um propósito seu. E a quarta dica é seguir a risca ao que o treinador montou. Não querer questionar, ou seja, assumir um treinador, assumir uma planilha, seguir a risca. Não questionar. Simplesmente respeitar o que o profissional lhe passou. E a quinta dica é tornar tudo isso um hábito. Porque, provavelmente, a pessoa vai ter que treinar, ou vai treinar, 5 a 6 dias por semana.